Boa noite, presidente João Farias, William Afonso, Jair Martinelli, demais colegas vereadores, funcionários, quem nos assiste no plenário em casa. Mais uma vez, parabenizar o aniversário de hoje, a vereadora Edna Martins. O Adilson já expressou os nossos cumprimentos aqui. Informar que pude representar a Câmara Municipal no evento de recepção do novo superintendente regional do DETRAN, senhor Eduardo Janetti. E lá o Coca teve a possibilidade de esplanar sobre a redução do número de vítimas de 2012 para 2013, a queda que houve nos números de vítimas, de 23 para 13, uma diminuição de 43%, de vítimas graves de 214 para 137, uma diminuição de 35,98%. Do total de acidentes, uma redução de 1.242 para 1.055, uma redução de 15%. Sendo que, no mesmo período, a frota aumentou de 142.390 para 151.608 veículos, um aumento de 9%. Então, as melhorias, as implantações, as medidas que o Coca vem tomando na cidade estão sendo refletidas aqui. E esses dados são dados da estatística da Polícia Militar. Então, são dados verídicos que comprovam a melhoria, refletindo no trânsito direto com a preservação das vidas. É claro que vai precisar de muita fiscalização. Então, o doutor Eduardo, do DETRAN, também vai nos ajudar, assim como a Polícia Militar, a intensificar a fiscalização para que diminuam esses acidentes de trânsito, vitimando as pessoas. Informar também que representei a Câmara Municipal ontem, na posse do Conselho do Orçamento Participativo, junto com o nosso deputado estadual, Roberto Massafera. Teve presente também o prefeito, secretários, demais vereadores. Foi um evento bastante importante, porque os conselheiros são voluntários, que vão participar do direcionamento do gasto do orçamento do município. Então, eles vão ser o termômetro, vão direcionar, vão reunir, cada um vem de uma região e decidir qual região, o que deve ser feito para cada uma das regiões. O Rodrigo está aqui, se tiver qualquer dúvida, ele está à disposição para explicar. E a gente vai poder contribuir na medida do possível. Estamos à total disposição. A gente deixou ontem também a disponibilidade da Escola do Legislativo poder contribuir da maneira que você achar necessário, que o orçamento participativo necessitar. Destacar também que saiu na Folha de São Paulo ontem, que a Araraquara investe 35% do que arrecada na saúde, enquanto Ribeirão Preto, Franca, não chegam a 30%. Então, é um dado importante, é um dado que a gente ainda reclama muito da nossa saúde, a gente reclama muito, existem problemas, sim, existem faltas de médicos, existem, às vezes, falhas no atendimento, mas tem que se destacar que muito vem sendo feito para que a gente possa ter uma saúde de qualidade. Destacar o que a gente acabou de aprovar hoje, em segundo turno, que foi o plano diretor. Pude participar das plenárias temáticas descentralizadas e posso afirmar que o plano contemplou de forma positiva a grande maioria da população. Todos os temas colocados foram contemplados. Então, a gente tem que parabenizar o nosso prefeito, Marcelo Barbieri, secretário Alessandra Lima, que durante quatro anos batalharam para modificar o plano de 2005. E agradecê-los pela flexibilidade em poder encaixar as modificações sugeridas. Digo que a grande maioria foi aceita, houve um consenso. Então, agradecer também ao prefeito Alessandra por esse entendimento. Agradecer à população que participou com as entidades representativas de uma maneira bem decisiva, assim como os vereadores também o fizeram, dando a sua contribuição. Parabenizar o nosso presidente da Câmara, João Farias, que forneceu todos os mecanismos, inclusive a consultoria. Parabenizar a comissão também, que conduziu os trabalhos, o Elia Chediek, o Ed Lopes, em especial, a Edna Martins, que conduziu de maneira exemplar os trabalhos, ponderando aqui, ponderando ali, contribuindo com um projeto que vai ficar como um exemplo para os outros municípios. Eu não digo o exemplo do projeto, do plano de diretora em si, que também serve, mas cada cidade tem sua realidade, sua necessidade. Mas que fique marcado, presidente, a maneira como foi conduzido esse trabalho, ouvindo a população, o prefeito também não sendo intransigente, tendo a flexibilidade. E prova disso, na última sessão, a gente parabeniza aqui a todos os vereadores, todos os que contribuíram, mas foi uma sessão, assim, para mim, atípica, porque eu não esperava, na última sessão, o cidadão aqui que a gente respeita bastante e que ele é bastante crítico, que é o Walter Miranda. Para a gente aprovar um plano diretor e o Walter Miranda afirmar que o plano ficou bom, é que, realmente, a gente conseguiu, creio que, atender a todos os lados. O que eu tinha para dizer é isso. Uma boa noite a todos, semana.